Eu vivo por viver, eu vivo por sonhar Eu vivo sempre bem, tenho muita que tentar Eu sou roqueira e também caio nos ambas Seu problema eu não vacino, eu sou a esposa Seu pior inimigo pode ser seu amigo Certifique-se disso, todos correm um risco O mundo é popular, sou puro é um reto Que se chama me seguros como mulheres Dinheiro, monturas, enquanto não mexe Contra a minha saúde, o comércio me devora Me consome e me mata Brasil é o paraíso do mundo No mundo inteiro eu já vi de tudo Eu tive na defesa, agora eu tô no ataque Do carnaval, futebol, no rock, eu sou um craque Nasci, cresci, aprendi e agora eu venho por aqui Ganhando, lutando como um bruxilí Agora eu vou falar, tô cansado de te ouvir Tô cansado de escutar Deus sabe como fazer, Deus sabe como criar Sabe fazer crescer, sabe quando tirar Não se pode zombar, não se pode bajular Porque eu só entro nesse jogo, só se for pra ganhar Muitos se esquecem da palavra a respeito Enquanto poucos podem ter agora o meu conceito Tem que saber chegar, tem que saber falar Tem que saber viver, tem que saber amar Não pode complicar, não pode me enganar Não pode perceber, quem vai te dominar? Quem vai te dominar? Quem vai te dominar? Quem vai te dominar? Eu vivo por viver, eu vivo por sonhar Eu vivo sempre bem, tenho muito a que tentar Eu sou o queiro, também caia no samba Sem problema, não vacilo, eu sou a resposta Eu sou o pior inimigo, pode ser seu amigo Sempre fica em seguida, se todos torrem o risco O mundo é que tu é, sou fiel ou ré Porque o sistema não me seduz com mulheres Dinheiro, monturas, enquanto remédio Porque o meu mestre é um dia, um comércio me devora Me consome, me mata Me mata Sistema, dinheiro Sistema, negócio Sistema, assalto Sistema, o próprio